Então, olha, a lei da atração é uma lei universal e ela responde a sua frequência vibracional. Olha, até rimou, não é? E hoje, nesse vídeo, você vai aprender a vender ou a comprar. Eu vou dar um exemplo de casa, mas funciona pra tudo. Você vai ver nesse vídeo hoje como comprar ou como vender usando a lei da atração. A lei da atração, gente, ela é uma lei tão poderosa, é uma lei universal natural. O que é mais famoso é a lei da atração, mas o que está por trás é a vibração. E a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente quer vender ou comprar também tem uma vibração e a gente precisa estar em sintonia com ela. Então, eu vou dar o exemplo no vídeo de como vender uma casa e de como comprar uma casa, de como vender um apartamento, como comprar um apartamento. Vou dar o exemplo de imóveis, mas você pode pegar pra aquilo que você quiser, tá? Então, você pode, por exemplo, como vender um relógio que eu tenho parado e eu preciso vender ele porque eu quero muito aplicar o dinheiro e fazer o dinheiro render pra mim. Ótimo, vai funcionar também a lei da atração pra isso, tá bom? E é muito importante, se você gostou do tema aqui já, se inscrever nesse canal. Se você já está inscrito no canal, dá um likezinho aqui, aquele joinha que é tão importante pra gente, pra gente poder ter a sua energia. Não é só daqui pra aí, é daí pra cá também. E a gente gosta muito dessa energia tua porque, como a gente fala muito sobre vibração, sobre energia, sobre física quântica, né? Isso tudo ajuda muito a gente. E quando a gente quer prosperar, subir de nível e participamos de um grupo, porque aqui mesmo sendo virtual, sendo nosso quintal virtual a internet, nós estamos juntos. Eu me sinto junto de vocês aqui, lendo os comentários, vendo as pessoas que se inscreveram, as pessoas que participam das minhas redes sociais, que mandam inbox pra mim. Por exemplo, hoje eu tô gravando esse vídeo porque muitos de vocês me inscreveram nas minhas redes sociais, assim, William, eu preciso vender um imóvel. William, eu tô precisando vender um apartamento que tá parado há dois anos. E como é que eu faço? E aí eu respondi lá embaixo, assim, vou gravar pro meu canal no YouTube. E aqui, gente, tem vídeo de segunda a sexta-feira, pra você poder aprender todos os dias o funcionamento da mente. Então a gente tá entregando muito conteúdo pra vocês. De segunda a sexta-feira e no domingo tem um videozão, assim, bem legal também, pra você poder assistir um vídeo no domingo que sai logo de manhã, tá? Então, como comprar ou vender com a lei da atração? Pra vender, a primeira pergunta que eu faço é... Tan, 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 tan. Você realmente quer vender? Porque às vezes é mente pra você. Vou explicar. Às vezes o nosso consciente diz assim, eu que preciso tanto vender essa casa, preciso vender essa casa. É, preciso vender essa casa, preciso vender essa casa, porque essa casa era da minha mãe. E minha mãe morreu, deixou essa casa pra mim, eu não me sinto mais aqui, feliz aqui dentro. Isso é ela dizendo consciente, tá? A mente consciente dizendo aqui, ó, aqui em cima. Só que lá dentro do coração dela, lá dentro do sentimento dela, da essência dela, ela tá dizendo assim, aí eu cresci aqui. Eu tenho tantas lembranças aqui com a minha mãe. Olha, a minha mãe ali naquele fogão, ela fazia pra mim um mingau de aveia. E a gente sentava ali pra conversar. E era tão gostoso. A gente assistia ali a novela Pantanal. Não essa nova, a outra, antiga. E aí eu não sei se eu quero vender essa... E isso a vozinha interna, porque a gente tem uma voz interna safadinha que fica lá dentro. E essa vozinha interna safadinha que fica lá dentro, ela fica falando na nossa cabeça. E por ela ficar falando na nossa cabeça, muitas vezes a gente não tá se dando conta que o inconsciente tá ditando a nossa realidade. Então olha aqui, ó, consciente falando uma coisa, subconsciente falando outra. E aí entra o pensamento rei. Pensamento rei é o que governa a nossa cabeça. Então eu posso sim dizer pra todo mundo que eu quero vender essa casa. Eu escrevo lá e pá imobiliária. Ei, ó, o que vocês estão fazendo? Precisa fazer um anúncio. Precisa falar pra mim porque eu quero vender. Mas lá dentro mesmo, você tá tão apegado à casa que você limpa a casa, arruma, coloca as coisinhas no lugar igual sua mãe colocou. Gente, tô dando um exemplo aqui. Você vai pegando pro jeito. Por isso que a primeira pergunta é, você de verdade, você quer vender ou você que fica falando aqui fora e dentro você não quer vender porcaria nenhuma. Você não quer vender isso aí dentro. Então se você quer vender uma casa, você precisa agora fazer um dos exercícios mais poderosos que eu já fiz na minha vida. Porque, gente, primeiro eu preciso fazer na minha vida, depois eu venho aqui e mostro pra vocês. Isso é um princípio meu, tá? Eu estudo lei da atração, sou terapeuta, estudo o poder da mente, isso há muitos anos. Mas eu aplico na minha vida primeiro porque eu fico pensando assim, pera um pouco, se eu vou ensinar uma coisa pras pessoas, eu preciso primeiro fazer. Aí eu tenho o resultado, funcionou, aí eu venho lá na internet e dou a cara porque eu apareço. Não é vídeo que fica aparecendo em imagens, não. Eu venho aqui e falo de lei da atração e eu apareço. Vocês sabem quem é o terapeuta que tá falando com vocês aqui, autor de mais de 23 livros. Entre eles o Best Seller Quintessência, que é sobre lei da atração acelerada. Então eu preciso primeiro aplicar na minha vida pra depois trazer o resultado. Então eu tinha um apartamento pra vender, que foi o primeiro apartamento que eu comprei. E eu morava nele no bairro da Brasilândia, em São Paulo. Isso há 22, 23 anos. Quando eu vim pra São Paulo, eu primeiro vim e aluguei aquele apartamento. E eu já determinei na minha cabeça, eu vou comprar esse imóvel aqui pra mim. Por isso que hoje eu tô ensinando no vídeo como comprar e como vender. E aí eu disse assim, eu vou comprar esse apartamento aqui pra mim. E naquela época eu não tinha dinheiro nenhum. Eu olhava pro meu bolso o dinheiro que eu tinha pra pagar o aluguel. E eu tinha que dar aula, porque naquela época eu dava aula na faculdade, dava aula no colégio. E eu tinha que pagar a faculdade. E pagar o aluguel. E pagar a pós-graduação. E foi indo assim. Só que num determinado momento, o dono precisou vender. E ele precisava de uma rapidez tão grande. E se eu fosse demorar pra desocupar como inquilino, ele falou assim pra mim. William, faz o seguinte, me dá uma entrada, porque é o dinheiro que eu tô precisando agora. E depois você vai pagando direto pra mim. E olha o que me aconteceu. Eu fui ao banco, com a maior cara de pau, falar com o gerente. Que eu precisava, sei lá gente, 10 mil, vou chutar assim. E há 23 anos era um dinheiro alto. E eu não tinha como pedir esse dinheiro pro banco. E o banco me liberou o dinheiro. E aí veio um dinheiro inesperado pra mim. Eu depositei lá na conta do dono do apartamento. E eu passei a não pagar mais aluguel. Passei a pagar o apartamento pra ele. Então eu comprei o apartamento. Mas olha que interessante. Logo no começo eu já determinei que aquele seria o meu imóvel. Pra resumir a história, porque história boa, história curta. Ninguém tem tempo a perder. As pessoas querem resolver a vida delas. Então eu sempre vou direto ao ponto. Quando eu quis vender esse apartamento, eu já tava bem. Já tinha outros imóveis. Isso foi recentemente. Isso deve ter uns 3 ou 4 anos. Eu queria vender aquele imóvel lá porque eu queria usar o dinheiro pra uma aplicação. Que me renderia muito mais do que um aluguel. Então eu fui fazer um exercício lá. Um exercício que eu mesbolei. Estudando a lei da atração. Eu bolei um exercício. O apartamento estava vazio. E eu fui sozinho até o apartamento. E quando eu cheguei lá no apartamento, eu enchi um balde de água. Peguei um rodo. Um pano. E não coloquei produto nenhum naquele. Nem precisava. E o que que eu fiz? Enquanto eu ia colocando água no balde, eu fui agradecendo por aquele apartamento. Porque foi o primeiro apartamento que me acolheu em São Paulo. Foi um apartamento que depois minha mãe separou do meu pai. Veio morar comigo também. Acolheu minha mãe naquele apartamento. A gente morou durante muitos anos lá. Depois nós mudamos pra outro tal. É... Pra outros bairros melhores. Mas eu ia agradecendo. 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 E enchendo o balde de água. Depois eu comecei a passar o pano naquele apartamento. Dizendo para o apartamento. Assim como se ele fosse uma pessoa mesmo. E eu fui dizendo muito obrigado. Por esse quarto que eu dormi. Muito obrigado por esse banheiro que eu usei. Muito obrigado por essa cozinha que eu cozinhei. Muito obrigado. Olha aqui ficava o meu sofá. Eu recebia os meus amigos. Muito obrigado. E agora apartamento. Eu dizia assim. Eu chamava ele. Agora apartamento. Você já cumpriu o teu papel comigo. E agora você vai acolher uma nova família. Só que daí gente. Eu comecei a mentalizar um casal. Olha que eu queria que o exercício fosse muito forte. Porque eu queria vender o apartamento. E eu comecei a mentalizar um casal. Recém casado. Que precisava comprar um imóvel. Sabe assim. Eles iam casar. E aí eles iam comprar o apartamento. Pra ir morar na... Porque o apartamento era lindo. Uma graça. Tudo bonitinho. Eu tinha deixado tudo limpinho. Novinho. E aí eu disse assim. Apartamento. Agora você vai acolher um casal. Que terminou de casar. E eu comecei a contar a história pro apartamento. Enquanto eu passava o pano lá. Porque assim. O exercício de passar o pano. Pra mim era forte. Eu poderia entrar e simplesmente mentalizar. Eu poderia mentalizar de onde eu tô. Eu poderia mentalizar de qualquer lugar que eu estivesse. Só que pra mim. Ir até lá. Me despedir do apartamento. E foi a última vez que eu fui naquele apartamento. Porque demorou dois meses. Exatamente. 60 dias. E eu recebi uma ligação. E desde então. Gente. Não recebi mais visita. Não recebi mais. Sabe assim. As pessoas que querem ir lá ver o imóvel. Não. O corretor não falava mais comigo. Só que eu dizia. Todas as vezes que eu pensava no apartamento. Ao invés de eu falar assim. Ai caramba. Ninguém tá indo ver. O apartamento tá difícil de vender. Ninguém tem dinheiro. Ninguém tá comprando imóvel. Porque tem gente que tá falando isso. Eu dizia assim. O casal tá se preparando pra casar. O casal já foi no cartório marcar a data. O casal tá juntando a renda. Pra poder comprar o apartamento financiado. Eles vão comprar. E aí eu me ligo com o corretor. E ele disse assim. William. Tem um casal? E eu disse assim. Eles vão casar agora, né? Ele falou. Ué. Mas como é que você sabe? Você conhece eles? É contato meu. Aí ele já ficou desesperado. Se não ia receber a porcentagem dele. Falei. Não. Eu não conheço. Mas é que eu imagino que seja um casal que vai casar agora. E precisa morar aí, né? Sim. E eles têm pressa. Então. Assim. Você consegue mandar os documentos ainda hoje? Porque eles já falaram no banco. Já tem um pré-aprovado lá. Gente. Esse exercício funcionou muito. Então se você quer vender um apartamento. Vai até lá. E se despede do imóvel. Se você não puder entrar. Vai até a porta. E se despede do imóvel. Agradeça tudo que você viveu. Mas diga. Ele não funciona mais pra mim. E agora. Apartamento. Casa. Sítio. Chacra. Fazenda. Qualquer imóvel que você queira. Casa na praia. Diga. Olha. Eu abro e libero você. Pra que você possa ser vendido. E agradeço. Agora. Que você também vai cuidar de uma outra família. Ele mentaliza. Mentaliza. Trabalha. Os sentimentos. Porque naquele momento. Eu mudei a minha vibração. E mudei a vibração daquele imóvel. Então o imóvel. Ele também tem uma vibração. A gente plasma nas paredes a energia. A gente vai falando lá dentro. A gente pensa nele. Agora. Se você quer vender um apartamento. Você fica toda hora falando assim pro corretor. Tá difícil vender. Né. Ninguém tem dinheiro. É. Não tá vendendo. O Brasil tá parado. Gente. O outro acabou de comprar lá o Twitter. Por bilhões. 44 bilhões. É muito dinheiro. De dólares. É muito. Então existe muito dinheiro no planeta. E toda hora tem gente comprando imóvel. Vendendo imóvel. E aí você coloca o teu imóvel nessa energia de venda também. Tá. Então ó. Gerou venda. Funcionou. Deu tudo certo. Então pra comprar. E pra vender. Você precisa estar em sintonia. Então pra comprar. É. Agora você quer comprar um imóvel. Né. Você quer. Você deseja o imóvel. Você faz o mesmo exercício. Vá até o lugar. Visite o lugar. Esteja lá no lugar. Sinta. Respire. Puxa o ar dentro do imóvel. Se sinta lá dentro. Veja onde você vai colocar o sofá. Como é que ele vai funcionar. Então isso é muito importante. Você estar em sintonia com essa energia de compra e de venda. De fluxo de dinheiro. De entrar e de sair. E o dinheiro que você pegar pra você comprar o teu imóvel. Ele é um fluxo. Abençoe. Porque aquela pessoa vai comprar um outro imóvel. Gerou venda. E isso é maravilhoso. Quanto mais a gente agradece o dinheiro. Embora ele ainda não esteja nas suas mãos. Mas ele já está em algum lugar do planeta. Em algum lugar do mundo. Em algum lugar do país. E vai vir pra você. Você já abençoa. E quando eu abençoo. Eu mudo completamente a minha vibração. A minha vibração. Ela flui. Minha vibração. Ela é uma outra vibração. Se você quer que eu continue falando sobre esses assuntos. De comprar e vender imóvel com a lei da atração. Comenta aqui pra mim. William, por favor. Fale mais sobre isso. E eu vou falar mais sobre isso aqui com você. No meu canal do YouTube. Aproveita e se inscreve. Que é muito importante. Você estar aqui nessa energia poderosa.